Salve, salve rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal, rapaziada, eu vou fazer de longe, quem é santaneiro aí que vai assistir esse vídeo, irmão, não é todo dia que se encontra um Santana Evidense nessa cor, não, e outro, hein, é baixo, hein, olha isso aqui, mano, aí, irmão, minha mulher pira no Santana, filho, mas aí, amor, olha Santana, mano, o dono dele tá com um pouquinho de vergonha, eu falei pra ele, irmão, é um minutinho de ideia comigo que você vai esquecer, eu vou dar um giro no carro, daqui a boa não vai trocar ideia, Welton, se liga, mano, respeita, de verdade, rapaziada, olha isso aqui, ó, mano, isso aqui é raro, mano, essa cor é rara, ó, isso aqui é tudo original do carro, viu, ele já vinha com lanterna fumê original, esse aero também é original dele, se liga, mano, olha isso, cara, de verdade, que Santana bonito, mano, e a interna, cê tá doido, fi, mano, bonito, hein, velho, pirei, filmei, eu vou até falar com ele aqui, meu irmão, qual o seu nome? O Elton, mano. Tá com vergonha, mano, olha pra mim, esquece o celular, irmão, esqueça tudo, cê vai ver, eu não vai trocar uma ideia, antes de eu começar a te entrevistar, mano, eu filmei um Santana desse, só que o exclusivo nessa cor lá, os caras eram de Minas Gerais, irmão, mano, mas de verdade, que projetão top. O Elton, quanto tempo cê tá com esse carro e como que chegou esse carro pra você, como que cê comprou esse carro, meu irmão? Mano, eu devo tá com ele há uns seis meses, sete meses. Puta, tá namorando o carro, irmão. Eu peguei ele pra arrumar, parça. Peguei ele montado, não do jeito que tá, entendeu? Sim. Aí você falou assim, ah, vou levantar o carro. É, eu pego de um camarada dele, isso, no Adibido, entendeu? Aí eu fui, peguei o carro do meu cunhado, eu tenho um Voyaginho também, Voyaginho 92. Top também. Ser especial. Não, vamos falar. O especial, mano. O GL. Eu já ouvi falar desse cara, é raro, hein, mano? É raro, verde. Puta, mano, então... Repare que é só as corzinhas exclusivas, meu pai. Eu percebi. Que da hora, irmão, você tá doido. Olha que referência, ele tava alto. Tipo, tava quatro dedos no pneu ali. Sim. Aí eu fui, meti uma Super Slim, ponta de eixo, repis o carro inteiro, mano. Vamos andar nessa, gente. Não é ar? Não. Super Slim, tudo alto. Só baixa, não levanta mais. Não, para, mano. Então, ele tá querendo me dizer que isso aqui, ele tá todo alto? Todo alto. Irmão, então quer dizer... Então, quer dizer que se você descer esse carro, vira aquela Santana 3 gombo, que fica só 3 gombo no orbital. É isso mesmo. Só que aí eu tenho que retrapalhar a caixa. Tô planejando no futuro aí, eu ia fazer esse trampo pra andar daquele jeito. Ô, irmão, mas assim... Quando você comprou ele, você sabia que isso aqui era um carro raro, mano? Porque, mano, hoje em dia encontrar um Santana em evidência é difícil, mano. É difícil, mano. É difícil. Fiz ele, igual esse tá por dentro. Eu gosto muito de manter o carro muito original por dentro. Não, mas a gente vai chegar na interna, a gente vai filmar lá. Mas assim, de verdade, você percebe que o carro é original pelo alinhamento. Que cor que é essa, mano? Você sabe me dizer que... É vermelho. Mas você sabe que vermelho que é? Eu esqueci o nome dessa cor. Mano, é um vermelho perolizado. O nome exato eu não tô sabendo. Olha isso aqui, rapaz. Você pegou e ele tava nesse estado? Não, ele tava bem apagado, né? Na avião pulida de rio, pintou no para-choque, no esporte. Tirei uns raiadinhos que tinha. Vindo um talentinho. Você deu uma levantada no carro, mano. Deu uma levantada, né? Olha isso aqui, mano. Eu acredito. Seis meizinhos já ia gastando um dinheirinho, já. Mano, é... Nossa, mano, eu até esqueci de falar. Que roda... As pessoas falam que estavam super slim. Que roda que é? Dezessete, mano? É dezoito. É dezoito, igual, mano. Ele é um meia cinco e quarenta. Irmão, a caixa do Santana é tão grande que dezoito parece dezessete, mano. Só motor levantado, não tem longarina feita, nada. Só baixei. E ficou nessa altura? Nessa altura. Anda liso? Liso, não pega nada. Olha isso aqui. Que ano que é o Santana? Nove e oito. Nove e oito, dois mil. Nove e oito. Nove e oito. Nove e oito, nove e oito. É o último dessa série. Nove e oito, dois e oito, zero e mil. O Elton, abre o capô dele lá pra nós lá, meu irmão. Vamos filmar esse motor, irmão? Mano, olha isso aqui, ó. Ele pintou o para-choque. Cara, essa cor é sensacional, mano. De verdade, mano. Quer que eu empurra aqui? Aperta aqui, irmão. Eu não trabalhei com o Elton aqui, meu irmão. Olha essa frente, mano. Olha isso. Pedrado, hein? Olha isso aqui, ó. Vocês têm ideia, ó. CB, é original, filho. Respeita. Tudo original. Não, eu tava vendo. Eu tava vendo aqui, ó. Mano, é raro demais o carro, velho. Só tá meio empoeirado, né? Não, normal, irmão. Normal. Peguei o Goelto desprevenido aqui, meu irmão. Ele tava trocando ideia aqui, ó. Eu falei, mano, vamos filmar esse carro. Mano, ele já é dois zero. Injetadão, tudo original. Air-condicionado funcionando, funciona tudo. Direção, vidro, trava, tudo. Ele é completão, mano. Funcionando perfeitamente. Você sabe a joia que você tem. Sei. Você sabe a joia que você tem, irmão. Se chegar no Pix, leva? Não. Aqui não vendo, não, pai. Não vendo. É sério, mano. Serião, cara. Olha isso aqui, meu irmão. Cara, e não tem jeito. Orbital, casa. Eu sou fã de Orbital. E o negócio é diferenciado. Olha o alinhamento desse carro, rapaziada. Se liga. Sensacional, mano. Irmão, vamos filmar a interna? Eu vou dar a volta aqui. Você abre aqui a... Pode dar a volta lá. Você pode dar a volta lá, mano. Por favor. Dá licença, mano. Chorei na interna do seu carro, irmão. De verdade, mano. Olha isso aqui, ó. Cara. Estou falando tudo. A painel usa um laranjinha, ó. Ô, não dá licença aqui, meu irmão. Deixa eu mostrar os detalhezinhos, mano. Mano, ele é fundo branco. E o painel é laranja, mano. Acompanha o carro, cara. E, ó, 98. Olha quantos mil tem rodado. 195. É muito pouco, mano. Não, e a interna. Os veludos. O tecido do carro é tudo no lugar. Aí, ó, tá organizado, né? Metiu uma chavinha do Golf. Canivete. Para dar aquela diferenciada. Alarmezinho. Tem alarme original, entendeu? Uma coisa que a gente tem que se apegar, sabe? Que é o volante, mano. É, não mesmo. O volante original, mano. A sua ideia é essa. É manter o carro original mais baixo. Com a suspensãozinha. Logo menos, vai... É sacola mesmo, filho? Sacola. Tem que pôr na sacola. Isso que vai. Sério, não. Você vai bugar. Mano, o carro já está bonito. Vai bugar tudo, irmão. E vou pôr, vou... Todos os planos aí, pôr um tétil nele também. Eu imagino, mano. Ô, o Santana saiu um Santana com teto solar. É que esse, tipo assim, é o mais completo que esse. Só tem o teto. Então só faltou o teto nesse aqui só. Só faltou o teto nesse carro. Aí, rapaziada. Se liga. Mano, de verdade, rapaziada. É uma joia mesmo. O carro do Elton, mano. Difícil de encontrar. Ó, você vê aqui, ó. Os tecidos navalhados de época. Tudo num lugar, mano. Mano, não quero que você fale valor. Não precisa falar valor. Pagou caro no carro? Não. Estourou, irmão. Estourou. Estourou, de verdade. Esse aqui foi Deus que colocou... O cara era pra ser seu. Sabe o que eu falo? Tinha que ser meu. Tinha que ser meu. Eu falo assim, tipo assim... Não foi você que escolheu o carro. O carro que você escolheu, meu irmão. Isso, parceiro. Não é verdade? Vou te falar uma parada. Eu, no começo da minha cocina, eu tomei um golpe de oito mil reais. Estava comprando um carro e tomei um golpe. Acredito. Ficou no Peugeot. Peguei e fiquei firmado. Eu comprei o Voyage que eu falei que eu tenho também. Sim. Fê, irmão. Deixei o Voyage, pintei e deixei. No Nike, nesse aqui, sim. Só que eu não montei ele. Sim. Coloquei roda e nada. Mas ele tá um pouco baixo. Sim. Mas, originalzão também. Fiquei com o Voyage seis meses também. O Voyage tem um ano que eu tenho. Sim. Aí veio e apareceu esse carro. Porque eu já tava com a oficina, já tava melhorzinho, já tinha montado na oficina, já tava suado. Sim, sim. Fui. Aí apareceu ele e eu falei, mano, abandonei o Voyage. Pra você ter ideia, o Voyage tá jogado lá na oficina de Poeirado. E deu atenção pro Santana, mano. Só o Santana agora. Nem ando com o Voyage, vai. Irmão, pior que esse carro aqui é AP. Mano, atenção zero. Deve ser esse carro, mano. Bateu na chave, reloginho. E detalhe, sou mecânico, parça. Aí você consegue manter, mano. Aí você consegue manter o carro, mano. O carro pega. Reloginho, mano. Irmão, eu não venderia. Sabe por quê? Não vendo. Você sabe que se você vender, você encontrar outro igual, meu irmão. Não acha. Não acha. Ô, Elton, vou fazer uma merchan, mano. Como é que é o nome da loja? WN. Centro Automotivo. Ó, Estrada Acácio Antônio Batista. No 1067, meu irmão. Mexe com tudo. Baixos. Tudo. Chama. Ó, eu vou deixar aqui na descrição, rapaziada, o Instagram dele. Né? Na descrição do vídeo. Mas vou deixar aqui, ó. Tá o telefone dele aqui, ó. Chama o menino, fi. E aí? Vai saber se não chega no Pix no Santana, não. Não leva, não. Não leva. Não leva. Tu deu uma balançada, meu irmão. Não sei não, hein. Já vieram. Já vieram? Já vieram no Pix. Eu acredito. Eu acredito, porque isso aqui é uma edição exclusiva do Santana. Difícil demais de encontrar, mano. Irmão, parabéns. Ficou faltando algum detalhe que eu não falei, meu irmão, do seu carro? Mano, acho que não, parça. Não. Você falou tudo que o carro tem. É, nós tocamos uma ideia, mano. Da hora o papo que eu toquei com o Elton aqui. E aí, mano, é isso aí, mano. O Elton. Ô, mano. Cê é louco? Olha isso aqui, mano. Não, não, não. Ô, eu tenho um toque com o porta, rapaz. Cê tá ligado que eu viajo, mano. Olha o nível desse carro, mano. Cê tá maluco, mano. Mano, irmão, o carro é zero. O Elton, quem você agradece hoje esse projeto, meu irmão? Mano, primeiramente, Deus. Eu que tô vindo aí. Bom sucesso, City. Que é da onde nós é lá, entendeu? Os caras tá sempre com nós, divulgando nós aí, da hora. Fortalece muito. Sim. Posto Plenitude também, que é lá da Quebrada. Onde nós faz nossos eventos de lá, entendeu? Sim. Chapolin Lava Rápido, meu parceiro. Monstro. Monstro, meu. E tem o HP Motos também. Fiel. Ah, Fortalece também, mano. Só isso aí, mano. Irmão. Eu quero agradecer os caras. E você, meu parceiro? Tamo junto. Muito obrigado. Prazer te conhecer. Falei pra você que nós ia fazer o vídeo e ia ficar de boa, irmão? Ele tava com um pouco de vergonha, mas o Elton, que Deus te abençoe. Obrigado por fortalecer. Irmão, parabéns. Mano, de verdade, a sua joia é zera demais, mano. Ó, vamos fazer um combinado? Eu quero ver esse bagulho três gomos, irmão, no chão. Logo, logo, chega. Aí nós fazemos um vídeo atualizado. Logo, logo. Vai demorar muito, não. Mano, o que você fez aqui pra deixar esse carro nessa altura? Qual foi o trampo pra deixar ele assim? Só uma tampa de eixo. Levantei o... Desloquei um pouco o extra zero. Pra dentro? E super slim. Nem, nem, nem a longarina você fez recorde nesse carro? Não, e você pode olhar lá que tá com caramba. Original, rapaziada. E levantou mecânica? E mecânica levantada um pouquinho só. Dá pra levantar mais? Dá. Se fizer o som da longarina, levanta mais essa mecânica. Longarina, fazer o levantamento de agregada ali, dá pra levantar mais. Nossa, mano. Olha isso aqui, rapaziada. Não é todo dia que você encontra evidência nesse vermelho, não. Mas essa aqui é uma cor rara da Volkswagen de época. E zerou com tudo. Welto, irmão. Tamo junto, irmão. Que Deus te abençoe. Obrigado pela oportunidade. Então é isso aí. Rapaziada, se inscreve, curte, compartilha. Deixa aquele like monstro. Segura o Santanão do Welto, filho. Você tá doido, ó. Roubando a cena com força. Bora pro próximo vídeo, filho. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho